E aí pessoal, tudo beleza? Estou aqui com o meu Lumia 730 porque a versão beta do WhatsApp para o Windows Phone recebeu mais algumas novidades Essas novidades estão disponíveis apenas na versão beta A versão pública que você provavelmente está utilizando receberá essas novidades em alguns dias Então vamos lá, executando aqui o WhatsApp beta Aqui está as novidades Vocês lembram que antigamente as fotos dos contatos eram exibidas no formato quadrado Agora foram substituídos pelo formato circular Então todos os cantos aqui vocês verão o formato circular nos contatos Nesse caso aqui, favoritos Todos aqui são os contatos da agenda do meu telefone Então eles são exibidos normalmente Mas também era para ser atualizado esses contatos Porque até na agenda mesmo é exibido no formato circular Vamos lá, ver aqui rapidinho Os contatos são exibidos no formato circular Então era para atualizar isso aqui também Mas percebemos que essas novidades estão sendo implementadas gradualmente Vocês viram aí que cada vez mais a Cape de desenvolvimento está trazendo novidades para a versão do WhatsApp para o Windows Phone Outra melhoria interessante é acessando um contato aqui, por exemplo Podemos ver que lá no topo é exibido a data da última vez que essa mensagem foi exibida Porque aqui a mensagem que eu enviei só mostra a hora que isso foi enviado E lá no topo está mostrando a data Então podemos perceber também que o contato está lá no topo Isso a gente já sabia O botão de chamada movido para a parte superior E o botão que antigamente aqui mostrava as opções para selecionar mensagem Foi substituído pelo acesso rápido para a câmera Olha só Agora podemos acessar rapidamente a câmera Para capturar a foto Ainda é exibida aqui algumas imagens recentes da galeria Temos o botão aqui O que é muito interessante Antigamente mostrava uma barra aqui também Isso foi removido Falta remover essa barra aqui também cinza Porque muita gente está reclamando E eu acho desnecessário Também aqui ainda esses botões são bem defasados Está na hora de mover eles para outros cantos Por exemplo, pode ser movido para aqui Seria bem interessante Outro detalhe Acessando aqui Vou anexar uma imagem ou uma foto aqui para vocês Terem uma ideia de outra coisa aqui Por exemplo, se você anexar um vídeo ou uma imagem Você tem a opção de cancelar esse envio enquanto está sendo enviado Olha só Aqui o botão para cancelar o envio E aí você cancela Isso serve tanto para vídeo quanto para imagens Bom, temos percebido que aos poucos a equipe de desenvolvimento do WhatsApp Está melhorando gradualmente a interface do WhatsApp para o Windows Phone Eu estou ansioso para ver o resultado final desse trabalho Espera-se que eles cada vez mais introduzam melhorias, modificações aqui na interface Para o aplicativo ficar mais intuitivo para a galera que utiliza o Windows Phone Então é isso pessoal, essas foram as dicas Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, favorita E até a próxima E aí